Já que estamos falando de línguas, por favor, Emma, convido você para se sumar aqui no palco e também vou chamar a Juan Carlos Ruiz Rodrigues, representante da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Muito obrigada. Vamos fazer junto com eles um lançamento que nos enche de orgulho. Se trata de Línguas, a plataforma de idiomas originários da América Latina e do Caribe. Arriba há uns 42 milhões de pessoas indígenas que falam alrededor de 560 diferentes idiomas originários. Mas como uma terceira parte, quase uma terceira parte de esses idiomas originários estão em perigo de desaparecer. E claro, a educação intercultural bilingüe, quando pensamos em estratégias para preservar esses idiomas originários, então a educação intercultural bilingüe tem o potencial de jogar um rol fundamental, além de seus outros roles de proporcionar uma educação de qualidade e relevância que ouvimos agora no palco. Mas a verdade é que hoje em dia a educação intercultural bilingüe muitas vezes não come com nenhum desses três objetivos de preservar idiomas indígenas e proporcionar uma educação de qualidade e relevância para estudiantes indígenas. Como vieron na apresentação de Mercedes de esta manhã, há brechas enormes de aprendizagem entre estudantes indígenas e seus pares que não são indígenas. Às vezes se escuta que, bom, essas brechas de aprendizagem se devem exclusivamente a diferenças socioeconômicas. Mas a verdade sabemos que não é assim. Os estudantes indígenas, ao longo de suas trayectorias educativas, enfrentam muitos mais desafios que seus pares que não são indígenas. Em um estudo que acabamos de terminar no BID, então analizamos essas brechas e tentamos ver quantos de essas brechas de aprendizagem que apresentou Mercedes esta manhã, quanto se explica por factores socioeconômicos, quanto se explica por outros factores que asociados, como por exemplo, ter internet na escola, ter baços na escola, água, luz. E a verdade vemos que grande parte das brechas não se explica por esses outros factores. Les dou uns exemplos. Estes dados são igual que os dados que apresentou Mercedes, são da prova regional estandarizada ERSE. Então, ali vemos, por exemplo, no caso de El Salvador, ali os factores que não podemos explicar de outra maneira que atribuir ao fato de ser indígena, é como 80% da brecha de aprendizagem que não podemos explicar com os outros factores associados, como o nível socioeconômico, como o nível educativo dos pais, como o o fato de ter internet na escola, etc. Em Honduras, é 65% da brecha de aprendizagem que não conseguimos explicar mais que atribuir ao fato de ser indígena. Em Ecuador, 47% e em Colombia, 31%. Então, significa que há como outras dinâmicas, outros factores que influem na qualidade educativa, que não formam parte dos de esses factores associados que temos na estadística educativa da prova regional de aprendizagem. E pensamos que um dos factores é o que agora os expertos mencionaram no panel que acabamos de ter, que é o do idioma. Que há como barreiras de idioma quando os docentes que se assinam às escolas E e B não falam o idioma no qual devem estar ensinando. Claro, há grande variedade entre sistemas educativos, mas há sistemas educativos na região onde até um 90% dos docentes assinados às escolas E e B não falam o idioma no qual devem ensinar. Então, isso obviamente tem implicações para os aprendizagens. E se não falam o idioma podemos deduzir que provavelmente não conhecem a cultura. quer dizer que o que chamamos de educación intercultural bilingüe, ou isso muitas vezes nem é intercultural nem é bilingüe. E desde o BID então estamos dando resposta a este reto de várias maneiras. Estamos trabalhando desde hace vários anos com vários governos com os sistemas de assinação docente às escolas E e B. Também formação docente, obviamente. E o que vi no vídeo há um tempo, o modelo Jadengo, que é um modelo diseñado especificamente para apoiar a docentes que estão em aula hoje em dia com estudantes, mas que não falam o idioma no qual devem estar ensinando. Também estamos com o governo do Perú desenvolvendo um modelo para cerrar as brechas de gênero dentro dos estudantes indígenas, porque há brechas de gênero no aprendizagem entre meninas e meninas entre os estudantes indígenas. E hoje em dia, e por isso estamos aqui, então estamos lançando uma nova ferramenta que o BID desenvolveu com a Organização dos Estados Ibero-Americanos como Socios. É uma plataforma que se chama Lenguas, uma plataforma para o aprendizagem de idiomas originários da América Latina e do Caribe. E me dá muito gosto de apresentar a minha colega, Juan Carlos Ruiz Rodríguez, é representante da OEI em Perú, e ele nos vai explicar um pouco mais de detalhes sobre essa plataforma que desenvolvemos. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada a Eva e ao BID por a oportunidade. Antes de fazer um pequeno recorrido sobre a plataforma, quero brindarles alguns dados importantes de esta. Lenguas é uma aplicação educativa diseñada como uma ferramenta para facilitar o aprendizagem e surgiu como uma iniciativa entre o BID e a OEI para revitalizar e preservar as linguas originárias de América Latina e do Caribe, e em concordância com a declaração da década das línguas indígenas no mundo. Esta aplicação está dirigida para crianças de 11 anos e também para professores e qualquer pessoa em geral que quer aprender. Os estudantes encontram na aplicação leções interessantes e atividades e interactivas para que desenvolvem suas habilidades lingüísticas. En cuanto ao docente, a aplicação proporcionará as ferramentas e o apoio necessário para ensinar de maneira efectiva, interactiva e dinâmica a língua indígena dentro do aula. Actualmente, a plataforma conta com o Quechua Collao, mas em uma segunda etapa se vai sumar outra variante do Quechua, Aymara, Guaraní, Moxeño e Urú. Actualmente, em Perú, junto com o BID e o Ministério da Educação, estamos implementando um projeto piloto em dois departamentos, em Cusco e em Puno, onde estamos ensinando, através da aplicação, um projeto piloto onde se vão ver beneficiados aproximadamente 7 mil estudantes de 102 escolas, E e B, por suposto, e intervendremos a 200 docentes com 20 formadores. A través de um grupo de control se valora o resultado de lenguas como herramienta interactiva do aprendizaje que posteriormente se dará a conocer. Uma das funções principais que tem lenguas é que só com um registro eu posso ter acesso a todas as lenguas que tem a plataforma. é importante também reiterarles que está à disposição para subir qualquer língua originária e que creo que parte do auditorio depende de ello, para subir mais idiomas e poder preservar. Também, dadas as características de nossos países, as condições de conectividade se pode trabalhar tanto modo offline como modo online. Por suposto, no modo online pode fazer um seguimento a os usuários activos, um monitorio de avance, do aprendizagem, o promedio de ingresos de usuários e outros temas de estadística que nos ajudam. Como se aprende a través de lengua? Se aprende a través de tarjetas que contienen audios e imágenes acordes con el contexto cultural, lenguas, palavras, frases, preguntas e respuestas. Estas tarjetas son informativas, asociativas, semántica, comprensión auditiva, escritura e traducción. La aplicación recupera a sí mismo, a medida que vamos avanzando, lecciones anteriores que sirven como repaso una vez termino cada una de las lecciones. El objetivo de ello es consolidar el permanente aprendizaje de la lengua. El vocabulario que se ha trabajado en cada una de las tarjetas está diseñado con un enfoque comunicativo social para contribuir a reforzar las lecciones en comunidad. Es también importante recalcar que la aplicación te da una autoevaluación. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo a la tarjeta le doy una indicación que es correcta, me sale una palabra en verde como correcta y me permite continuar. Pero en dado caso que la indicación que yo le dé no sea la correcta, me va a salir negativo. Ahí podemos ver el ícono en donde podemos crear nuestro perfil, la tarjeta para ingresar en futura. Nosotros vamos a ingresar inicialmente solo como invitados. El inicio de Quechua. El aprendizaje está organizado por idiomas, unidades, temas y lecciones. En este caso, por ejemplo, el Quechua tiene 16 unidades en donde se está abarcando temas como la escuela, el hogar, la vestimenta, el mercado, el hospital, la farmacia, a la calle. En esta oportunidad, vamos a trabajar lo que tiene que ver con la escuela que hace parte de la unidad 1. En esta primera, nos muestra qué es lo que vamos a estudiar y qué vamos a escuchar. Traduce, la escuela, la niña está hablando, perdón. Estas son tarjetas informativas las cuales nos permiten aprender. Acá nos damos una lección, como les decía, va repaso y nos indica cuál es la respuesta correcta. Ya sabemos cuál es la correcta y eso nos permite seguirlo. Sabemos que la primera opción la queremos seleccionar, pero nuevamente vamos a seleccionar una opción que no es correcta para que nos dé corrección y nos vuelve a la tarjeta para que nos recuerde cuál es la correcta y así ir reforzando el aprendizaje de la ley. En este caso, es una tarjeta informativa, perdón, de escritura en donde nos dice cómo debe traducir. Acá es el estudiante. ¿Qué traduce el estudiante? Y le damos una tarjeta que es lo correcto. Escuchamos el audio, se escuchó muy bajo, que es niña, Warmi Irki. Posteriormente, seleccionamos la imagen también, que como ven es con la ropa de la cultura. Seguimos, él está escuchando la respuesta correcta para seguir avanzando. Acá, una respuesta. la misma pregunta, pero para que nos recuerde cuál era la tarjeta y la respuesta correcta. Él, ella está explicando. Ahora, esta tarjeta es de escritura. Escuchamos el audio y debemos escribir cuál es el correcto. Warmi Irki, la niña, nuevamente, para reforzar. Y en esta tarjeta, al final, cada una de las lecciones nos dice cuál es lo que hemos logrado y como les indicaba antes, al finalizar cada una de las lecciones, aparece un repaso. En esta oportunidad, como estamos entrando como invitado, puedo saltarlas. Este repaso, digamos, si lo hago online, si no podría hacerlo, sino cada vez que ingrese, me va a dejar en la tarjeta en donde recién había logrado. una vez que culmine este repaso, me va a salir una tarjeta de felicitación en donde me dice que he logrado los objetivos esperados en esta unidad para continuar con las demás. Muchísimas gracias. Pero, muchas gracias, Juan Carlos. Maravilloso. Y, de esta forma, terminamos nuestra sesión de mañana. Hasta aquí, ya escuchamos desafios, aprendizados, buenas prácticas. Então, vora continuar trabalhando, a compartilhar um almoço e dividir o nosso conhecimento a tarde toda. Muito obrigada, em nome do Vid, e até mais.